Hello, class! How are you today? I'm fine! And you? Olá, classe! Let's start in your class! Vamos começar mais uma aula. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Get your student's book, ok? Este book aqui, ó, que está aparecendo na tela. O student's book, tá? Open your student's book on page 21. Number 2 and number 1. Do you remember? Vamos lá? Página 21. Yes, this is page 21, ok? Let's talk. Yes, in this page, I'm talking. This is picture. Nesta página, vamos falar sobre esta figura. Look, I have the family, alright? Eu tenho uma família. I can see the family, ok? Class, what can you see in this picture? O que vocês estão vendo nessa imagem? The family, ok? Ok. Look, I have a ball. Yes, it's a ball. I have this boy. Vou circular, ok, class? This boy. This boy is a brother. Yes. Se eu tenho um garoto, um irmão, eu digo brother. You say brother. I have a girl. Yes. And sister. She is a sister, ok? Então, eu tenho uma garota, a girl. Do you remember the girl? And I say sister. Yes, class, sister, ok? I have daddy. Daddy. Papai, né? And mom. A mamãe. Our mommy. Our mother. Repeat. Mom. 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 Ok? Vou apagar tudo aqui. Vamos lá. I have grandpa. Do you remember the grandpa? É o vovô. You say grandpa. Yes. I have a grandma. 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 É a vovó. You say grandma. Ok? Temos dois listens para ouvir. Vamos ouvir o primeiro? Vou colocar para vocês, tá bom? One moment, please. Ok? Unit 3. My family. Lesson 2. Page 21. Listen and say the vocabulary. Brother. Brother. Sister. Sister. Ok? Então, nós ouvimos, né? As duas palavrinhas aqui, ó. Brother. Repeat. Brother. Brother. Sister. Sister. Não esqueçam. This is a sister. It's a girl. Ok? Girl. Girl. Brother. Brother is a boy. 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 Ok. Now, class, agora eu tenho um outro listen para vocês ouvirem, tá bom? Vou colocar aqui. Esse outro listen é um diálogo. Vamos ouvir? Deixa a teacher pegar aqui. Just a moment, please. Ok. Unit 3. Unit 3. My family. Lesson 2. Page 21. Listen and point. Hi. My name is Tony. This is my family. This is my grandpa and grandma. This is my dad. This is my sister Lucy. And my mom. Hi. My name is Lucy. This is my brother Tony. Tony. Ok? Então, eu vou falar esse diálogo de novo para vocês. E aí, nós vamos circular quem está falando no diálogo, ok? Põe a atenção. Hi. My name is Tony. This is my family. This is my grandma and grandpa. This is my daddy. This is my sister Lucy. Lucy and my mom. Hi. My name is Lucy. This is my brother Tony. Quem falou nessa história? Foi a vovó, a grandma? No. Foi o grandpa ou o vovô? No. The daddy? No. The mother? No. Quem falou, então, para a gente foi o Tony. This is brother. And Lucy. The sister. Ok? Now, Claire, circulem, então, o brother e a sister, que foi quem contou o diálogo para nós. Ok? Próxima atividade, deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal que nós vamos fazer agora. Uma família de mãos dadas, personagens. Eu vou mostrar aqui para vocês como que nós vamos confeccionar, tá? Então, nós vamos precisar de uma folha de papel e eu a dobrei assim. Deixa eu tentar mudar a minha câmera para vocês verem. Olha lá. Eu dobrei esta folha em quatro partes, ó. Fiz como um leque, né? Estão vendo? E agora, eu irei desenhar um personagem aqui. Vamos fazer, então, aqui a cabecinha. It's my head. Vamos fazer, ó. The arms. São os braços. The body. Que são o corpo. Vai parecer um vestido, tá? Porque ele tem que ficar grudadinho no amigo, ó. And leg. Deixa eu desenhar. Aí a teacher já mostra. Olha aqui o meu. Depois, eu vou pegar uma tesoura e vou recortar. Deixa eu pegar a tesoura. Vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai para conseguir fazer, tá bom? Então, vou colocar aqui. Deixa eu virar de novo para mim. E vou recortar. Vamos ver se eu vou conseguir? Vamos lá? Então, aqui nós vamos recortar. Tomara que dê certo o meu, né? É engraçado para mim. Vamos lá. Será que o meu vai dar certo? Depois eu vou querer ver os de vocês, hein? Vamos lá. Olha lá. Vamos ver. Deu certo. Look, class. E agora eu tenho que decorar. Igual o desenho que está aqui embaixo, que eu postei aí para vocês, ó. Tá? Então, vocês vão fazer o de vocês com a ajuda do papai e da mamãe. E depois vão decorar os personagens. E vai parecer uma família de mãos dadas, ok? Bom trabalho. Espero que vocês consigam e se divirtam com a atividade. Turminha, today is only. And goodbye. See you next class. Bye bye. E aí E aí E aí